Corre nas veias o sangue apaixonado, o coração tá condenado a morrer por esse amor Não tem remédio que cure a dor da saudade, Deus do céu tem piedade, tá demais a minha dor Eu sofro, choro, choro, sofro, noite, dia, tá demais essa agonia, coração vai explodir Eu bebo, choro, choro e bebo toda hora, depois que ela foi embora é difícil ficar aqui Quanto mais penso, mais eu tenho que pensar, o beijo ficou na boca e o perfume ficou no ar Bebo outra dose misturada com paixão, tira a gosto é solidão e uma lágrima no olhar O que é que eu faço? Eu não sou dono de mim, a paixão me dominou e de saudade estou assim Meu Deus do céu, me mostre agora uma saída sem ela na minha vida, estou perdido, estou no fim O que é que eu faço? Eu não sou dono de mim, a paixão me dominou e de saudade estou assim